Fala pessoal, o que vai lá e faz? Em seguida estaremos com o Diogo da Fold Pizzaria Nova Iorquina e também com o Manuel, que é professor, economista e advogado, que estará nos dando uma aula aqui sobre o mercado após a pandemia, tudo isso que a gente passou e para que a gente possa se inspirar e querer realmente empreender e nos reinventar após tudo isso. Então, em seguida, nos assistam. Até já! Fala pessoal, o que vai lá e faz? Estamos iniciando mais um programa no Litoral Gaúcho, vai lá e faz de verão, nossa edição de verão do Vai Lá e Faz e em março teremos novidades maravilhosas para vocês no nosso programa. Fiquem nos acompanhando todos os sábados e domingos na RDC-TV, canais 24 e 524 da Clarionet e também nas plataformas digitais, às 20 horas. E hoje estou recebendo aqui no programa duas feras do empreendedorismo, um na parte de gastronomia e outro na parte do direito, mas uma forma diferente de fazer direito. Então, estou aqui com o Diogo e o Diogo veio nos apresentar uma pizza de Nova York, um modelo novaiorquino de comer pizza e está trazendo isso para o Rio Grande do Sul e para o Brasil e, se Deus quiser, vai espalhar pelo mundo, não é isso, Diogo? A gente te ouça! Prazerzão estar aqui contigo, prazer te receber! Obrigado! Parabéns pelo lugar aqui, está lindo, Silvio! É, esse cenário aqui é magnífico para fazer esse bate-papo aqui, né? Maravilhoso! Parabéns! Diogo, conta para nós como que aconteceu a Fold. Ah, legal! Eu venho da área de internacionalização de empresas, muito tempo eu trabalhei ajudando empresas a se internacionalizarem e eu tinha um ramo que eu adorava sempre trabalhar, que era o ramo de alimentos e bebidas. Sempre adorei ajudar empresas de alimentos e bebidas a acessar o mercado externo. E devido a esse meu trabalho, eu tinha que viajar muito e sempre fui a diversos países, conheci diversos países e eu notei que esse estilo New Yorker de comer pizza estava em todo lugar do mundo, em todos os países que eu ia, em todas as cidades que eu ia, tinha esse estilo New Yorker de comer pizza, esse New York style, né? E o que me chamou a atenção é que no Brasil a gente não estava explorando ainda esse estilo de comer, né? E aí, gente, eu super valorizo as pizzarias que existem no Rio Grande do Sul, no Brasil. Eu adoro, sempre fui consumidor de pizza, né? Sempre fui consumidor de pizza, sempre gostei desse estilo, só que me chamou a atenção, pô! É um estilo tão legal, tão divulgado, a gente... Pô, quantas vezes a gente já assistiu um filme, uma série, tá lá a pessoa comendo no estilo Fold, que a gente chama, que é até o nome do meu negócio, dobrando a pizza e comendo a pizza com a mão. Quantas vezes a gente já não assistiu isso e esse negócio não era explorado no Brasil, né? Mas quem de nós nunca teve que passar rápido pra comer alguma coisa em algum lugar e sair correndo pra um compromisso de trabalho, algum evento social? E às vezes a gente tem que realmente correr. E tu trouxe esse sistema pro Brasil, então... É isso aí. E tu tá onde com o teu negócio? Hoje a gente tá ali na... a gente tem três operações, né? A primeira operação foi ali no Pátio 24 Mall, que é na 24 de outubro, entre a Marilã e a Nova York, tá? A gente tem uma operação ali dentro. A gente tem uma mais nova operação, nós estamos em Canoas, no Hub Hospitalar do Minas de Vento, ali na General Salustiano, tá atrás, paralelo com a BR-116. E a gente tem uma nova operação que é um modelo que no Brasil até que é novo, que é o modelo de Dark Kitchen. O que é o modelo Dark Kitchen? É um modelo focado 100% em delivery. que acabou que a gente trouxe, a gente explorou bastante esse modelo, visto o resultado que deu em 2020, por causa do delivery, né? O 2020, por causa do que fechou muita loja, muita gente teve que mudar essa operação pra delivery, acabou de... Muita gente que não trabalhava com delivery antes ou não comprava, não utilizava... Podia ter trazido a minha pizza aqui, né, cara? Podia ter vindo com o delivery da Folja aqui, uma pizza agora, pertinho do meio-dia já, nós... Né? Fica o... Fica o compromisso, né, velho? Fica o compromisso. Tá recebendo, na próxima... Essa semana a gente tá recebendo uma Folja de pizza pra... Cara, conta pra nós agora, como negócio, né? Como negócio, o objetivo da Folja é... Tu também comentou nos bastidores, que é oportunizar outras pessoas a gerar renda e emprego pra si só também. Não é um negócio com investimento altíssimo, é um negócio até com investimento baixo e com uma rentabilidade muito boa pra quem vai querer se franquear contigo, é isso, né? Exatamente, a gente tá... Agora, a ideia é até o final de fevereiro, a gente tá divulgando, a gente tá lançando as franquias da Fold. Ela já foi preparada desde o T0 da Fold, no plano de negócio, ela já foi preparada pra expansão, a gente já tava trabalhando a ideia de expansão dela, tá? E a ideia é que pessoas, assim como eu, que nunca trabalharam no ramo de gastronomia, tenham oportunidade, que é através do know-how que a gente adquiriu, ter uma loja e empreender, porque empreender no Brasil, a gente sabe que é muito difícil, na verdade, empreender no mundo é difícil, né? No Brasil é mais... É uma particularidadezinha à parte, né? Em 2020, então, foi ainda mais difícil, né? Ainda foi mais difícil. Então, a gente adquiriu um know-how bem legal, a gente já desenvolveu... Eu tenho sorte de ter um sócio, que ele já vem com o know-how de o Felipe... Da gastronomia, né? Que ele já vem com o know-how de gastronomia, Então, a gente adquiriu esse know-how e agora a ideia é repassar esse know-how para outras pessoas para elas poderem empreender e também ter sua renda e também gerar emprego, né? E muito legal o que você estava me falando, que é uma operação de três, quatro pessoas, uma operação simples de ser feita e um espaço de 30, 40 metros quadrados, tu já põe o negócio a funcionar? Exatamente. Cara, eu já estou enxergando o Fold, aquele amarelinho da Fold, por espalhado, hein? Essa é a ideia, essa é a ideia. Porque realmente oportuniza bastante. Eu estava te falando, para quem quiser empreender os estádios de futebol também com a Fold, maravilhosamente, muito boa a ideia. Então, além de tu servir uma boa comida, tu ainda oportuniza pessoas a gerar renda trazendo essa ideia lá de Nova York. É, a ideia, assim, a ideia é que um investimento de, no máximo, que vai de 100 a 150 mil reais, em 13 meses já pagou o teu negócio e depois, a partir dali, é só... Com 150 mil reais, tu já pode investir numa franquia da Fold. Perfeito, exatamente. Quem me vê falando tudo isso aqui acha que eu estou fazendo merchão recebendo algo da Fold, mas não, eu gosto desse tipo de negócio porque, às vezes, as pessoas estão perdidas sem saber o que fazer. Exatamente. Receberam ali um valor por uma venda de imóvel, uma indenização, uma herança, enfim. E está aí uma baita oportunidade porque o ramo alimentício é algo que não acaba nunca e rentabiliza muito bem. Então, está aí a Fold aí para a gente... É, poxa, te agradeço pelo espaço aqui também, pela divulgação gratuita. Eu estou te vendo mais do que uma pizza. E me diz uma coisa, o Buenos Aires tem pizzarias com estilo novo-eorquino, né? Tem, tem. E tem algum outro lugar com essa cultura que tu acha que ainda falta isso? Vocês têm pesquisado o mercado com relação a isso? É, no Brasil inteiro é mercado. O Brasil, sem dúvida, é mercado. Principalmente quando a gente está falando das principais grandes metrópoles, principais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, todos esses lugares têm espaço. Até em cidades menores, às vezes, que tem um centro, tem uma ideia um pouco mais cosmopolita ou tem um grande centro com movimentação, é mercado. É mercado. No exterior, nossa, assim, eu estava conversando esses dias com meus sócios. Lima, por exemplo. Lima é uma cidade que é pouquíssimo explorada pelos brasileiros e tudo mais. O Peru, hoje, é o país com o maior número de turistas na América Latina, muito mais que o Brasil, por exemplo. E é lindo, né? E é lindo. E Lima é uma cidade com uma população gigante, não quero mentir, mas eu acredito que seja uma média de 14 milhões de habitantes. Tem ruas que... A rua, por exemplo, Miraflores ali, que é em Miraflores, tem pontos perfeitos para um negócio que nem o meu. e é... Poxa, é aqui no lado, sabe? Então, assim, tem Buenos Aires, Montividel. Eu enxergo... Eu, sinceramente, eu enxergo que esse nosso... Dentro desse nosso modelo de negócio, com esse tipo de investimento, olha, é difícil não ter... Quanto tempo faz que tu fundou esse negócio? 2019, a gente não... 2019. Dois aninhos de vida e já tem três operações em andamento. Eu brinco, né? Que a gente tem dois... A gente tem um pouco menos de dois anos de vida, mas 2020 valeu por cinco, seis anos, né? Porque foi um ano bem desafiador, mas também que, de novo, nos deu um background aí para conseguir... Para ter mais certeza que o nosso negócio é bom mesmo. Qual é o payback do investidor que vai lá... Já tem isso estudado ou não? É, 13 meses, a pessoa já tem... Já teve o retorno. 13? 13 meses. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Assim, João, não quero te mentir, tá? Mas em 12 meses, um pouco mais de um ano de operação, nós conseguimos expandir. Eu e meu sócio, a gente não tirou... A gente não pegou recurso nenhum em termos de retorno esse ano. Reinvestimos. Então, em pouco mais de um ano, a gente montou mais duas operações. E ela se autossustenta? Autossustenta, com certeza. Ela se autossustenta. Qual é o diferencial para vocês não serem mais uma franquia somente? O que vocês pensaram sobre isso? É, o que a gente enxerga de diferencial, né? Primeiro, nós somos a primeira New York Pizza do Brasil. Então, a gente está trazendo um estilo de pizza diferente do que a gente está acostumado. Qual é a diferença? Ah, assim, a massa é... Primeiro, poucos fornecedores, poucos tipos de... Pouco fornecedor, o que significa pouco fornecedor? Pouco custo. Com muito fornecedor, sempre custo de estoque, negociação com fornecedor. Então, assim, esse já vem de um diferencial. Outro diferencial, a gente montou um processo que numa loja de 30 metros quadrados, a gente consegue fazer toda a operação ali dentro. Desde o... Fermentar massa, abrir massa, a gente produz 100% do... E você já tem um sistema, você já tem um sistema operacional padrão para todos os seus franqueados? Ah, isso aí era essencial. Isso aí é essencial para o início, para controle e tudo mais. Até para... Até para a quantidade, para saber ali que aquela pizza custou 3 reais, ela vai te custar 3 reais. Exatamente. Exatamente. A gente tem um ótimo CMV, tá? O nosso CMV está em termos, perto dos 20%, 28%. É um ótimo CMV. Muito bom. É muito bom o CMV. de novo, pouco fornecedor, pouco funcionário. Então, se os custos acabam... Tu trabalhar com uma forma enxuta e se tu conseguir escalar e faturar bem, óbvio, é um cálculo fácil, né? Pouco custo, tu consegue ter um... Conversando com o pessoal que dá assessoria petisqueira, até aquele verdinho que vai em cima do arroz, eles sabem quanto custa. A petisqueira é um modelo maravilhoso e o que eu mais gosto da petisqueira, a gente conversa muito lá em casa e eu levo isso aí para o pessoal que cuida da minha operação também, é consistência. E isso eu exijo muito da minha empresa. Tem que ter consistência. A pizza que tu comeu hoje tem que ser exatamente igual à pizza que tu vai comer daqui a dois meses. Exatamente. E a petisqueira é isso. A petisqueira é maravilhosa. Temos exemplos aí maravilhosos, né? Tipo, petisqueira, McDonald's, tu vai comer o Big Mac e hoje é o mesmo Big Mac que tu vai comer lá na frente, né? Então, realmente é... Consistência para mim é importantíssima. Muito bom e desafiador. Exatamente. E tu não era do ramo. Não era do ramo, não tinha nada a ver com o ramo. E já tinha essa veia empreendedora ou não? Ah, a minha família tem comércio há mais de 60 anos na cidade de Canoas. Desde o meu vô, a minha mãe... Tu és de Canoas? Eu sou de Canoas. Eu sou natural de Canoas. Eu sou natural de Canoas. Eu brinco porque eu sou um dos poucos meu vô era da base... Eu nasci no hospital da base militar. Então, eu nasci em Canoas. Então, eu fui criado em Canoas a vida inteira. Meu sócio é de São Paulo. Mas eu sou de Canoas. E já traz uma experiência diferenciada, né? Exatamente. Para a gastronomia em São Paulo é outro estilo, é outra pegada que a gente fala, né? Exatamente. Ele já deve ter pensado, então, uma Ford lá na Vinda Paulista, lá, né, velho? Já estou louco para colocar lá, já. Já estou louco para colocar lá. Até já tem alguns interessados que vieram para Canoas. Eu não tenho dúvidas disso. Eu estou louco para colocar lá. Mas eu fico muito feliz de estar botando uma loja em Canoas agora porque, poxa, sou natural, eu moro em Porto Alegre há alguns anos já, mas sou natural de Canoas e manter esse histórico de empreender na cidade onde o meu avô empreendeu. Minha mãe, minha mãe tem comércio de loja infantil há quase 40 anos em Canoas. Em Canoas. Ah, legal. Loja Buscapé. E agora eu estou colocando comércio, nossa, eu fico, eu me emociono até, porque eu fico bem empolgado. Que bom. Empreender é muito bom, né? Está no sangue, né? Está no sangue, é loucura, né, cara? E quando tu vê dando certo, então, meu Deus do céu, né? Exatamente. É difícil, é difícil. A gente brinca, né, que os funcionários têm que ter, eu vejo às vezes na vaga de emprego, o funcionário tem que ter resiliência, não sei o quê. Pô, mais resiliência do que nós, empresários, a gente tem que ter, não existe, cara. É loucura, né, o que a gente passa. Exatamente. Estava falando, é legislação trabalhista, é sindicato, e não que não tenha que ter, mas podia ser diferenciado. Hoje virou uma máquina para advogado ganhar dinheiro, virou uma máquina para sindicalista ganhar dinheiro, então realmente o país vai ter que mudar, né? É, sim. Gente, estou aqui conversando com o Diogo da Folha de Pizzaria Nova Iorquina, vamos dizer assim, né? E a gente vai para o nosso intervalo comercial, voltamos já para falar mais um pouquinho de gastronomia e esse novo estilo de negócio com investimento baixíssimo aí que o Diogo está oportunizando para todos nós. Até já! Voltamos aqui com o Diogo da Folha de Pizzaria Nova Iorquina que está expandindo seus negócios, tem uma veia empreendedora nata e oportunizando para todos nós aí conhecer um novo modelo de negócios que são as franquias da Folha com investimento baixíssimo de R$100 a R$150 mil e também com uma rentabilidade boa. Então você que está aí nos assistindo não sabe o que fazer com a sua grana, está parada, invista na Folha. E eu, mais uma vez, digo, não estou fazendo merchan também não estou recebendo nada, mas vi realmente como um bom negócio para quem busca o que fazer e se rentabilizar de alguma forma, até porque dinheiro no banco hoje está rendendo nada. Verdade. Então vamos para o risco e vamos tentar rentabilizar isso é o 6, 7% ao ano, ao mês, né? Ao mês, né? Essa é a verdade. Vai empreender, né? Vai empreender, assim o Brasil... Assim a gente vai, gera renda, gera emprego, né? Vamos tirar as pessoas da pobreza e fazer a nossa parte social aí como empresários. É isso aí. Diogo, me conta uma coisa, como que é buscar, como que vocês estão fazendo a parte de seleção do franqueado, por exemplo? Ele vai buscar lá o garçom ou a pessoa que vai dar o atendimento no balcão. Vocês já têm um padrão para isso também? A gente já tem um padrão para isso. De novo, eu tenho sorte, entre aspas, e uma grande vantagem que o meu sócio tem esse background. Ele trabalhava na parte de seleção de um grupo que é proprietário de McDonald's, Applebee's, Fredo. Então, se tem alguém que sabe selecionar pessoas para a área de gastronomia, é o meu sócio, é o Felipe. Então, a gente já tem todo um modelinho já preparado, onde aquela pessoa que tiver interesse de franquear ou franqueado aprovado, é só seguir o roteiro, não tem segredo, e mesmo assim, a gente ajuda ele na parte, e até se a gente entender que tem necessidade, a gente vai fazer entrevista junto com ele. Muito legal. Principalmente das pessoas chaves dentro da loja. Principalmente para dar o start ali do cara no início. Franqueado é... Eu, se eu sou um franqueado, se eu adquiro uma franquia, o que eu quero? Eu quero que o cara vim me ajudar, né? E, de novo, eu não sou uma franquia de mil, duas mil lojas, eu estou começando agora. Então, aproveita o jogo, né? Exatamente. Não é mil lojas ainda, dá para fazer um atendimento personalizado. Exatamente, exatamente. E espero que, quando tiver mil lojas, também consiga fazer um bom atendimento. Diz uma coisa, o que tu diria, o que dica tu daria para quem tem vontade de empreender e ainda não empreendeu? Ah, perfeito. Eu, de novo, eu não sou... Eu não tinha negócio, minha família tinha negócio, mas eu não tinha negócio, eu trabalhava na área de consultoria. Mas uma coisa que foi muito importante para mim, principalmente para estartar esse negócio, foi preparar, estudar, estudar. Não é à toa que eu cheguei também na pizza. Eu pesquisava produtos que o quê? Produtos que fossem um produto atemporal, um produto assazonal. O que é isso aí? Atemporal. Não é moda. Comer pizza hoje não é moda. A gente come pizza há milhões de anos, há muito tempo. Assazonal. Ah, não é um produto que eu vou consumir só no inverno, só no verão, só em um período específico. Então, assim, eu também procuro... Também, quando eu pesquisei pizza, eu escolhi pela pizza, eu escolhi por um produto que fosse... Vim com um estilo diferente, mas era um produto que todo mundo conhece. Eu não tive que explicar para a pessoa o que é uma pizza. Eu expliquei para ela o que é o meu estilo. Mas eu não precisei explicar para ela o que é o meu produto. Então, assim, a gente se preparou muito bem. A gente ficou um ano se preparando para abrir nosso primeiro negócio. Às vezes eu vejo, assim, que, claro, você está com pressa, você precisa, as pessoas acabam abrindo por abrir. A gente se preparou. Outra coisa que eu acho que foi muito importante, eu me cerquei de pessoas que conheciam do assunto. Busquei um sócio que conhecia do assunto. Não foi nós dois sentados que criamos a marca. Eu fui atrás de uma empresa, de um designer que já tinha desenvolvido outras marcas, a Imersa Design, do César. Eu fui atrás dele. A gente estudou, a gente fez, sei lá, quantas reuniões de brainstorming até nós chegarmos no nome, no Fold. O que é o Fold? É o modo do Nova Iorquino da pessoa comer a pizza, dobrar a pizza. Eu já criei um estilo das pessoas que vão lá e querem bater fotos dobrando a pizza. Vão para o meu mural. Tem um mural onde eu boto os clientes fazendo fold, vão para as minhas redes sociais. Também busquei uma boa assessoria na área de mídias sociais. Então, eu fui me cercando de pessoas. A receita, não fui eu e ele que criamos as receitas. Eu fui atrás de um consultor especialista em pizza, que o cara desenvolveu comigo. A gente provou sei lá quantos tipos de massa. Depois provei sei lá quantos tipos de molho. Queijo, não aguentava mais provar queijo. Uma hora que eu não aguentava mais ver queijo de tanto que eu provava queijo até chegar no que a gente entendeu que aquela ali é a nossa receita ideal. Então, assim, durante esse ano de preparação, eu fui me cercando de pessoas que entendiam do assunto. Eu não entendia do assunto. Eu brinco. Mas queriam o negócio. Mas queriam o negócio. Então, para quem está começando é preparem-se, é isso? Exatamente. Prepare-se. Planejamento. Planejem para não fazer o investimento errado e daqui um pouco frustrar aquela vontade de empreender. Assim como eu, acredito que tem muita gente que está nos assistindo que literalmente quebra o cofrinho e vai ali e bota toda a vida naquele negócio ali. Então, se tu vai quebrar o cofrinho e botar toda a tua vida dentro daquele negócio, te prepara para aquilo, sabe? Sem pressa, sem pressa. Pensa. Às vezes é frustrante para tu quer abrir, quero abrir, quero abrir, mas ainda não chegou no ponto ideal, então vou abrir de qualquer jeito. Não. Quando abrir, abre com a certeza que aquilo ali vai funcionar. E convicção. Convicção é importantíssima para o empreendedor. E o negócio não dá resultado na hora também, né? Exatamente. de orgulho. O negócio, a gente tem que pôr ele e saber que tu vai tirar a grana dali. Outra coisa que eu digo bastante para as pessoas é o seguinte, às vezes as pessoas acham que o negócio, que o dinheiro da empresa é deles. Exatamente. Esse é o maior erro que pode existir. O dinheiro da empresa é da empresa. Tu é mais um funcionário daquela marca, daquela instituição. Eu digo muito isso. Tenha teu salário para garantir as tuas rendas, as tuas necessidades do lar, vamos dizer assim. Exatamente. Principalmente que está começando. Dividir lucro. Eu não sugiro dividir lucro nos primeiros anos. De forma alguma capitaliza o negócio, que é difícil. Mas saiba que tu é mais um empregado do negócio. Exatamente. E tu é o único empregado que se não der certo o negócio, tu sai sem dinheiro e ainda toma um pé bem grande. Exatamente. Tu é o único que sai a nada. Os demais todos serão indenizados. E ainda tu sai endividado. Exatamente. Então, tu é, saiba que ser empreendedor também tu é empregado daquela marca. O dinheiro não é teu, o dinheiro é da empresa, tem um salário. Por isso que é bom abrir também com um pouquinho de fôlego, né? Não botar todo teu dinheiro ali dentro daquele negócio também. Ou começa menor, né? Ou começa menor. Foi o meu caso. Muita gente sugeriria por que não bota uma loja grande com mesas. Primeiro, eu tinha convicção do modelo que eu queria ter, que a gente queria ter, e o meu sócio, a gente queria ter aquele modelo. Uma loja pequena, fácil expansão. E segundo, loja maior, mais funcionário, mais custo, aluguel maior e tudo mais. Então, assim, tu falasse uma coisa perfeita. Não é o ideal onde tu quer chegar, tu bota um negócio um pouquinho menor. Investe menos. Com certeza, absoluta. perfeito, isso aí é perfeito. A gente tem sempre, as pessoas, às vezes, tem assim, a ânsia de botar um negócio grande, porque tem que ter, tem negócio grande. Já tem que nascer grande. Exatamente. Nascer grande e nascer morto, às vezes, né? Exatamente. Tem tudo isso. E saber, estrategicamente, aonde que tu vai situar e as pessoas que tu vai te relacionar. No ano, a astronomia ponta é muito importante. Sanguessuga tem muito, né? Nossa. Não, e dica. Dica. Dica é uma coisa de louco. Eu estudei um ano e vou estar dizendo, não, eu ouço sugestão, né, cara? Mas realmente, as pessoas querem saber mais do que tudo o teu próprio negócio. É óbvio que o feedback do cliente, ou escutar as outras pessoas, é óbvio, eu adoro escutar as outras pessoas. Eu estou sempre aberto a escutar as pessoas, mas a gente tem que ter convicção do nosso negócio também. Quantos anos tu tem, João? Tenho 37 anos. 37 anos. Você começou a empreender com 36, então. Eu comecei a empreender com 36. Eu já tive um negócio com 20 e poucos anos, eu tive uma agência de intercâmbio, eu comprei agência de intercâmbio porque eu fiz intercâmbio. Então, eu já empreendi, a minha família tem negócio há muito tempo, então eu sempre tive trabalho desde pequeno na loja da minha mãe, desde office boy até... E tu que viaja bastante para os Estados Unidos, os Estados Unidos tem uma coisa, eles valorizam quem já quebrou. Já. Aqui no Brasil, quebrar é ridículo, é feio. Então, para mim, quebrar é experiência de vida. Exato. Eu brinco que eu prefiro o case de insucesso do que o de sucesso, que é muito mais fácil tu não... Tu vê o que a pessoa errar e não fazer do que tu simplesmente fazer em cima do case de sucesso. Com grandes fundos de investimento, eles chegam a perguntar quantas vezes tu já quebrou. a nenhuma. Para mim tu não serve, tu vai errar com o meu dinheiro. Exatamente. É por aí, né? Exatamente. Quebrar negócio, quebrar... E tu falou, os Estados Unidos tem muito essa cultura, tu abre, fecha a empresa e ninguém te deprecia por causa daquilo ali. Ao contrário, tu é valorizado porque continua atrás de ser um gerador de renda e de emprego. É isso aí. É isso aí. Não é o case do KFC, que é sensacional, que o proprietário quebrou sei lá quantas empresas e com 65 anos, não quero mentir a idade dele, mas com 60 e poucos anos ele montou o KFC e hoje é a maior rede, uma das maiores redes que tem aí, né? De fast food do mundo. Com certeza absoluta. É, pessoal, a entrevista está chegando ao fim, né? Estou aqui com o Diogo da Fold. Acompanhe toda a entrevista aqui conosco nos canais 24 e 524 da Claro Net e também nas plataformas digitais para quem chegou agora e não pegou o viés da entrevista. Diogo, prazerzão estar aqui contigo, cara. Muito bom, muito obrigado. E ainda mais com essa vista maravilhosa do nosso vai lá e faz de verão, né? Valeu, obrigado. Parabéns de novo pelo programa. Está muito bom, o cenário está lindo e obrigado pelo espaço. Pessoal, vamos para o nosso intervalo, em seguida vamos falar de direito, direito empresarial e como também é empreender. Advogado empreende, dentista empreende, médico empreende. Às vezes a gente, ah, não, não, meu médico é meu médico. Não, ele é empreendedor, o advogado também. Então, em seguida, estejam conosco. Voltamos já, já. Voltamos ao nosso intervalo comercial agora aqui com o Manuel Trindade, professor, advogado e economista. Vai nos dar uma aula aqui, falar um pouquinho pra gente como que está o mercado, vamos falar sobre empreendedorismo e aprender um pouquinho aqui com o Manuel. É um prazerzão estar aqui contigo, cara. Matheus, muito obrigado. É uma grande satisfação estar aqui nesse programa, uma qualificada audiência. Vamos lá, vamos conversar sobre esses temas tão importantes. Manuel, começa contando pra nós como que tu está enxergando o mercado. Vamos falar, não vou falar pós-pandemia, mas vamos falar dentro da pandemia e o que que tu está prevendo pra nós empreendedores saber um pouquinho aí de como agir. Perfeito. Bom, Matheus, eu vejo a pandemia tanto agora, é o momento já que nós estamos, vamos dizer assim, já se adaptando um pouco a essas transformações como algo nada tão novo assim. Claro que os impactos agora são muito visíveis, mas essas modificações que estão a ocorrer hoje e muito visíveis por conta da pandemia são fenômenos que já começaram há um bom tempo atrás e que a pandemia não criou nada novo, mas apenas acelerou ou catalisou esses processos de transformação. E ao contrário do que muitos parecem estar entendendo, não é necessariamente negativo o que está a ocorrer. É claro, é difícil que nós possamos falar em algo positivo vindo de uma pandemia, mas na realidade, sobretudo para o empreendedor, os processos que foram então catalisados, essas modificações por conta da pandemia são muito positivos, não é? Essa cada vez maior virtualização ou digitalização de todos os mercados, absolutamente todos os mercados, é muito positivo, traz maior eficiência econômica, traz um número muito grande de oportunidades e mais, digo com segurança por estudar muito esse assunto democratiza o acesso ao mercado, facilita ao empreendedor. Aquele que efetivamente tem vontade e se dispõe a empreender, hoje em dia é um cenário muito mais positivo. Com uma visão macro, né? Uma visão macro. Porque se a gente for para o micro, muitos empreendedores obviamente tiveram problemas, quebraram, enfim, mas numa visão macro do negócio, realmente há de concordar com o que tu vem falando. Exatamente. E esse é um ponto muito importante de fazer essa distinção entre micro e macro. O que eu vejo, não é? Por conta da pandemia, claro, muitos negócios e alguns segmentos de mercado foram severamente atingidos e estão passando por uma crise gigantesca. Vamos, por exemplo, caso de restaurantes de rua, não é? Em que dependem, então, do acesso físico dos usuários. Esse foi extremamente prejudicado. Já ao mesmo tempo, aquele dono de restaurante que soube, então, adaptar-se a essa nova realidade, por exemplo, com tela entregas, viu o seu faturamento, e isso, os indicadores, nesse sentido, são muito consistentes, digo isso, com base em pesquisas, estatísticas, foi muito positivo. Houve acréscimo de faturamento para muitos dos negócios, inclusive de restaurantes. Então, o que depende é a forma de reação que se deu diante dessa transformação. É para a economia de um modo geral, para a economia de um geral, a gente tem que enxergar desse lado positivo do negócio, porque se a gente só ficar batendo em cima das questões negativas ou midiáticas que só informam o desastre, porque nós não vimos mídia alguma falar da parte positiva da pandemia, ao contrário, somente destrutiva. Exatamente. E, claro, existe um elemento negativo que a gente não pode negar por conta da queda da atividade da performance econômica, especialmente quando se paralisou muita das atividades, mas tão logo a gente percebeu um retorno não à normalidade, mas pelo menos liberação de muitos tipos de indústria, de comércio, a atividade econômica respondeu de forma muito rápida, imediata. E os indicadores econômicos de performance econômica vão todos nesse sentido, demonstrando uma rapidíssima resposta ao momento anterior de crise. Muitos falam em recuperação em forma de V, onde há uma queda muito abrupta, mas também uma retomada muito grande. E isso se dá muito por conta do tipo de crise que a pandemia nos causa, que é uma crise devida a fatores exógenos, não de mercado, não era um mercado que estava desarranjado, ninguém queria deixar de consumir, não havia demanda ou havia um problema na oferta, não, foi um fator exógeno, não é que, ó, então, e aí até sem discutir o acerto ou não da prosseguição das atividades, da normalidade, da possibilidade de sair, sem entrar nesse mérito, o choque foi externo, porque o mercado vinha se recuperando. Então, como nós observamos, uma retomada muito mais forte. E esse apoio de 600 reais que o governo deu, tu acha que foi fundamental para a continuidade dessa movimentação? Bom, existe muita discussão política ideológica a esse respeito, falando aqui como economista, como advogado, como pesquisador universitário. Foi muito importante, foi efetivamente muito importante, foi uma escolha muito acertada. Por quê? Porque ensejou aqueles que estavam então sem renda e justamente aqueles que mais necessitam de recursos para se manter. E veja, toda vez que se alcança renda a pessoas de um segmento socioeconômico mais baixo, é onde se observa uma taxa marginal de consumo mais elevada. Então, vão ser aqueles que mais vão consumir e mais aquece a economia. mas esses 600 reais posso estar errado nos meus pensamentos. Porém, o cara que recebe aqueles 600 reais ele vai para o supermercado. Então, para mim, o que realmente movimentou mais com esses 600 reais que aquela pessoa recebeu foi a questão do mercado alimentício. Sem dúvida, subsistência, não é? subsistência em termos de alimento, em termos de higiene básica, não é? Obviamente que aí sim outros segmentos de mercado mais sofisticados, esses não vão ser atingidos, pelo menos não diretamente por conta do auxílio emergencial. claro que se observou também por conta de facilidades tecnológicas que hoje nós nos encontramos como é todo o comércio por meio da internet que mesmo os segmentos de mercado de maior luxo não foram assim tão atingidos. porque nós já dispomos a sociedade não só no Brasil como no mundo inteiro nesse novo paradigma de economia de plataforma onde nós aproximamos a oferta e a demanda de forma nunca antes vista os custos de transação caem quase a zero é só o custo do transporte para encontrar a demanda e a oferta é muito fácil então nesses segmentos de mercado eles não foram mercado de luxo não foi assim tão atingido o que é algo positivo não é? porque a pessoa que quer comprar objetos de maior qualidade ela consegue ainda mesmo durante a pandemia por outro lado alguns segmentos mas que já estão se recuperando por exemplo relacionados ao turismo aí sim esses foram atingidos e o turismo interno também movimentou mais as pessoas deixaram de viajar para o exterior quem ia para os Estados Unidos verão por exemplo pessoas com poder aquisitivo maior Punta del Este está proibida a entrada Miami enfim claro que agora lá nos Estados Unidos já é mais frio mas enfim as pessoas que tem a facilidade de viajar para o exterior começaram a consumir dentro do Brasil até mesmo comprar um barco trocar de carro usufruir das coisas aqui então esse mercado de luxo realmente movimentou mais também até trocar de casa Matheus fosse muito muito preciso e no primeiro momento isso até parecia contra intuitivo já se especulava que o mercado imobiliário especialmente relacionado por exemplo atividades de férias veraneio no litoral iria cair os preços por conta da pandemia o que se observou exatamente o que você está a nos dizer houve sim uma maior procura tanto é que os preços tiveram impacto em termos de crescimento bastante significativo porque há um turismo interno maior há uma busca por melhores comunidades liberais que podem vieram mesmo durante o ano por exemplo trabalhar no litoral e aí buscaram melhores casas melhores residências para ter maior conforto então vejam o que no primeiro momento poderia parecer contra intuitivo se mostrou de forma muito evidente aumento de preços busca por barcos já se sabe por exemplo de lanchas esportes náuticos até fila para conseguir e não tem o que ver exatamente os carros subiram 10, 20% acima da tabela FIP porque não tem carro zero para entregar estratégia ou não da indústria automobilística a indústria vai comprar ferro hoje para construção civil tu vai pagar 30% mais caro que tu pagava no passado e não existe essa inflação na verdade o problema hoje é a oferta e procura exatamente houve a gente até pode atribuir uma parcela de impacto a eventuais paralisações da indústria que aí ocasionaram uma certa redução na oferta mas por outro lado também houve aí ajustes em segmentos e mudanças porque essa hipocrisia do Fique em Casa que o governo não nos dá o mínimo exemplo é só nós pegarmos aí o que aconteceu semana passada essa festa que o Arthur Lira fez pós ser eleito então o Fique em Casa realmente é para que tenham cada vez mais controle sobre nós essa é a realidade mas as pessoas não vão aceitar eles não estão aceitando e por isso que a economia está girando população isso não só no Brasil não aguenta mais então somado ao fato de que cada vez mais estudos não demonstram evidências de que essa paralisação tão grande efetivamente tenha trazido benefícios para uma redução de contaminação isso obviamente não estou a criticar medidas de segurança como a utilização de máscaras higiene o que me refiro muitas vezes é esse fechamento tão abrupto isso não há comprovação ainda que isso realmente tenha trazido benefícios somado ao fato que já temos melhores e maiores esperanças quanto a possibilidade da imunização por conta da vacinação que já começou os profissionais de saúde já temos a sinalização que no estado começarão até alguns segmentos prioritários por conta da idade a se vacinar isso já dá esperança e a economia já começa novamente a respirar eu sou muito otimista quanto a essa retomada quando? esse é um grande problema tá? esse é um grande problema como eu disse por se tratar de um choque exógeno se imagina que essa recuperação se dê de forma o mais imediata possível já este ano o grande problema que nós observamos é que os sinais visíveis é que o auxílio emergencial não permanecerá somado ao fato que os efeitos das quebras das falências que ocorreram o ano passado não foram propriamente ou tão sentidos como de fato vão surgir talvez no primeiro semestre deste ano então eu acredito que no segundo semestre deste ano nós poderemos fazer uma avaliação mais consistente efetiva dos efeitos destas falências destas quebras mas eu sou otimista acredito que sim a partir do segundo semestre a gente vai ter voltar a normalidade a retomada quase normalidade não é? eu sou um pouco crítico desse termo que chamo de novo normal eu como tu acredito que vai se voltar à normalidade mesmo mas desde que haja uma imunização por conta da vacinação esse é o grande é o grande X da questão e vejam isso é constatado pelos maiores estudiosos no mundo por isso que países avançados como é o caso de Israel dos Estados Unidos e a própria o próprio Reino Unido estão investindo maciçamente em vacinação como um requisito para a retomada da economia e nesse ponto até é importante porque também é algo um tanto quanto contra intuitivo pelo menos que a gente tem ouvido tanto na imprensa o Brasil não está se saindo assim tão mal na vacinação é claro que sem entrar nas questões políticas só me atendo aos números a gente pode eu consulto com frequência as estatísticas disponíveis e o Brasil está a vacinar em uma velocidade bastante significativa nós já estamos vacinando cinco vezes mais pessoas do que estão sendo contaminadas muito bom pessoal o papo está muito bom aqui com o Manuel e nós vamos para o nosso intervalo comercial para falar sobre economia geração de renda emprego pós-pandemia e todas as dicas aí e ensinamentos que o Manuel pode nos dar até já voltamos no nosso intervalo comercial com o Manuel professor economista e advogado nos dando dicas ensinamentos sugestões enfim bate-papo maravilhoso aí Manuel continua dando aula sim sim veja só a capacidade de resiliência do ser humano eu me recordo como se fosse hoje ali no início do ano letivo do ano passado até vinha de uma temporada na Europa passei três meses lá numa fase de estudos de pós-doutorado e cheguei então no Brasil quase que fechando os aeroportos cheguei a lecionar iniciava a semana das aulas da graduação em direito foi o segundo dia de aula e eu me recordo que já pela noite havia visto as notícias da situação e estava na expectativa que pudesse vir a ser fechada a universidade presencialmente e não deu outra eu dei aula pela manhã terminei o horário o turno da manhã ali próximo ao meio dia e houve a notícia já recebemos todos pelos celulares uma decisão vinda da reitoria já suspendendo as aulas Mateus em dois dias nós tivemos então 48 horas para nos adaptarmos a uma nova realidade e em 48 horas passamos então todos os professores da universidade uma universidade gigantesca a ministrarmos aula pela internet veja só e posso dizer com segurança que o resultado foi muito positivo não foi só na universidade obviamente que eu leciono mas em várias nós nos adaptamos o ser humano ele é extremamente adaptado e tu acha que os alunos conseguem ter a mesma atenção fora das salas de aulas estando em casa mais uma excelente pergunta Mateus e começo com uma resposta simples e depois explico que não é tão simples assim então primeiro resposta sim consegue dois por que não é tão simples essa resposta porque depende de adaptação então o que nós percebemos no início foi uma certa dificuldade por estes novos formatos mas que ao longo do primeiro semestre isso se consolidou no segundo uma total adaptação então mesmo aqueles alunos e eu digo isso não só alunos da graduação mas mesmo da pós-graduação lato e estrito senso aqueles que num primeiro momento tinham uma certa resistência muitos deles se adaptaram e não querem mais voltar ao formato anterior porque vamos lá ganham muito tempo que perdiam antes com deslocamentos muitas vezes com atividades paralelas e ali ficam então focados no estudo o que eu penso só e eu acho que também é importante aqui esclarecer para complementar essa resposta a tua pergunta é o seguinte ah mas então vai desaparecer o ensino presencial em hipótese alguma são mercados diferentes são produtos eu não gosto de usar essa expressão produto mas não deixa de ser não é são produtos diferentes então ainda haverá espaço para o ensino presencial que é importante muitas vezes até para a criação de networking não é então eu quero estar lá quero interagir mas também há um espaço cada vez maior e isso é uma tendência a este mercado de ensino virtual que não é só esse grande signo chamado de EAD ensino a distância não tem dentro deste grande signo então tem aulas ao vivo ou telepresenciais aulas gravadas há simulações utilizando-se plataformas então veja isso diz muito respeito ao empreendedorismo que é um dos modos do programa crescem o número de oportunidades não é então o que a gente poderia pensar ah não olha isso é muito ruim na realidade isso a pandemia que é algo negativo na sua essência mas trouxe a aceleração e catalisação de alguns processos que são positivos criando outros mercados qual é a média de idade dos teus alunos depende muito na graduação são bastante jovens eu diria em torno de 19 20 anos já na pós-graduação tanto estrito o censo quanto o lato o censo são profissionais muitas vezes já bastante estabelecidos muitas vezes até depois de obter um certo conforto profissional que buscam ainda mais se qualificar aí a gente vai estar falando ali desde os 30 e poucos até 50 60 e esses 19 20 anos você está ali com eles se formando em direito eles vêm com uma veia mais empreendedora tu crê nisso ou não acredito que sim Matheus acredito que sim há essa iniciativa essa facilidade em lidar com novas tecnologias só que há um grande problema em termos absolutos então a gente observa um número muito grande mas em termos percentuais ainda eu não vejo isso de forma assim tão positiva não é é aquela coisa como dá inclusive eu acredito aqui a inspiração para o nome do programa não é vai lá e faz não é falta um pouco ao jovem sobretudo o jovem brasileiro essa gana e deixar um pouco a passividade de lado e atrás dos seus objetivos que é a verdadeira válvula motriz do empreendedor hoje em dia por conta desse conhecimento disseminado por conta das redes esse novo paradigma como eu mencionei de economia de plataforma tudo é mais fácil empreender há 40 anos atrás era muito mais difícil falando da tua opinião sobre o novo normal expõe ela para nós novamente porque eu não peguei o link perfeito eu acredito que assim hoje em dia se fala muito no novo normal que nós vamos o ser humano vai passar por uma grande transformação e vai voltar pós pandemia diferente eu particularmente não acredito nisso Matheus o ser humano é o ser humano vai continuar gostando de interagir de sair às ruas o ser humano é por natureza gregário até porque o brasileiro especificamente não tem um perfil europeu daquela frieza e aquela distância o brasileiro gosta de calor exatamente próprio do nosso clima o que muda e muda muito são os mercados as relações que se estabelecem no mercado isso eu venho estudando muito e que muitos estudiosos e não querendo parecer aqui um tanto quanto pedante mas usando eu me incluo entre eles nessa compreensão de um novo paradigma de economia que é a economia de plataforma está tudo sendo modificado todos os mercados estão se virtualizando mesmo no caso da advocacia que é uma das outras áreas em que eu me dedico muito está virtualizado os processos eletrônicos as reuniões com os clientes que antes havia uma resistência que fosse por meio de plataforma hoje já são feitas por aí posso dizer porque são grandes plataformas Zoom Teams e assim por diante e veja o que que isso ocasionou ah mas olha só está todo mundo trancado o mercado vai se retrair para muitos escritórios isso foi positivo porque não permitiu o fenômeno que a gente chama Matheus de desterritorialização a gente passou a atuar muito mais em São Paulo eu viajava eu era um rato de aeroporto e hoje eu estou tendo tempo para ficar mais mais com a minha família com a minha filha que antes não tinha eu não vi ela até os três anos agora três, quatro anos agora comecei a a conviver porque antes vivia dentro de aeroporto custo para as empresas né o departamento comercial que só viaja então realmente essas plataformas trouxeram muitos benefícios muitos benefícios até para a tua saúde física e mental essa é a realidade então nós temos que tirar o que é bom da pandemia a pandemia teve a sua parte boa e está tendo a sua parte boa para a gente aprender cada vez mais uma pergunta para quem está começando tu como economista um cara culto até notavelmente inteligente para quem está começando hoje quer começar quer empreender qual é a dica que tu dá olha não quero cair no lugar comum daquela autoajuda né os gurus do empreendedorismo mas não tem como fugir desta premissa é resiliência é resiliência é a capacidade de se reerguer o empreendedor eu enxergo utilizando uma figura da metodologia grega como a fênix a ave que renasce das cinzas então termos aquela visão idílica do empreendedor que é aquele que com um passe de mágica faz um grande negócio e cria um império isso não existe é muito mais do suor da tentativa do ir lá e fazer e testar e insistir em ser teimoso né então o que que eu diria para todos aqueles que querem empreender né resiliência coragem e o problema não é e eu posso permitir uma brincadeira não é chorar muitas vezes tu vai passar situações de grande dificuldade mas pode chorar na frente dos outros mas eu digo muitas vezes brincando com os colegas né de atividade chora no chuveiro escondido mas chora e continua depois secou as lágrimas e vai adiante porque não é a mágica do empreendedorismo é a resiliência é a constância do propósito não é por outro motivo inclusive que a minha filha mais nova ao lado da Helena né se chama constanzar né de constância o empreendedor é aquele que persevera mesmo diante das dificuldades né muito bom o Leão tá chegando ao fim o nosso programa o bate-papo quando é bom passa muito rápido a gente não nota o aprendizado pra mim tem sido eu disse não existe pra mim MBA melhor do que o vai lá e faço pra eu que tô entrevistando e aprendendo e absorvendo né todo final de semana o conhecimento e poder até tá 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 me munindo cada vez mais de conhecimento dos meus entrevistados só tenho agradecer a tua presença agradecer o público que nos assiste muito obrigado por estar aqui conosco o agradecimento é todo meu por essa oportunidade fico à disposição sempre quando eu puder colaborar e te parabenizo pelo belíssimo programa e que é uma iniciativa talvez um tanto quanto rara não é é muito importante iniciativas como essa para estimular aí todas as faixas etárias né mas sobretudo os jovens até pra que a gente possa crescer enquanto país ter uma melhor qualidade de vida porque por meio do empreendedorismo muito obrigado obrigado o programa vai lá e faz é um programa que quer realmente fazer dar esse estímulo às pessoas trazer conhecimento e deixar as pessoas divulgarem seu negócio que também pra mim como empresário é um trabalho social maravilhoso então muito obrigado nos assistam todos os sábados e domingos nas telinhas da RDC TV canais 24 e 524 da Claro Net também nas plataformas digitais às 20 horas sábados e domingos estejam conosco até o próximo final de semana muito obrigado e fiquem com Deus e fiquem com Deus